Não se enfrentam, pelo menos... Ué, temos o contato com a Raika? Alô? Por que não, né? Alô? Espera que eu acho que... Oi! Tá, tô te ouvindo, perfeito! Senhores, por aqui já tem trocação intensa, hein? Num 3v2, a Zaz garante uma eliminação importante, essa finalização voltada pro bomb site da Bega, com a Zaz tentando buscar informação, a Olga cai pras miras da Ana, sozinha! A Hazel já foi eliminada, inclusive a Ana puniu sua própria companheira, 1x0, Imperial! Mas tá tranquilo, puniu ali a companheira, mas fizeram a abertura ali em conjunto pra fazer a finalização, né? A... A Zaz que manteve-se viva ali dentro da região do Sombra, a Twente também que fez boas eliminações nesse início, e a rotação chegando muito rápida, não deixaram nem sequer a C4 aí ser plantada na volta ao dia econômico por parte da equipe da HSG. E olha só que bonitinho, Claudinha! As meninas aí com a camisa da Imperial! Ah, que lindo! Senhoras, qualquer feedback do áudio, por favor, podem falar, tá bom? A gente vai acertando aqui, se tiver baixo, se tiver muito alto, a gente vai ajeitando aqui, né, pra esse primeiro confronto. Mas creio que agora esteja tudo... tudo nos eixos. Bom, muito bonito de ver as meninas já com a camisa da Imperial, né, linda demais. Aqui a Zaz com o MP9, já faz uma primeira eliminação, encaixa o segundo disparo, mas acaba caindo pra Hazel, a Ana vem pro contato ali pelo janelão, ela tem apenas uma USP, a Toro já complementa, a Cat já chega pra garantir o espaço completo, Hazel pelo caminho de rato explotado e eliminado, ponto da Imperial, 2x0. Bem tranquilo e controlado, né, tanto ali pelo rato quanto pelo meio, pelo L também, então a equipe da Imperial garante um 2x0, bem tranquilo, inclusive farmando ali as meninas com o MP9, gerando um pouquinho mais de grana por aqui. Agora sim, vem o armado da equipe da HSG, a Hazel fez ali um HL, a Olga também, a maioria das meninas, tá, pra fazer ali um pouquinho mais de utilitário, gente, a uninha. Já começamos bem aqui, hein? É, vestir o manto tem seu peso, né, Rai? Sejamos sinceros, é. Tá achando que vestir o manto é assim? Calmou, calmou, calmou. Vazou o erro da Monotov, né, mas tudo certo, só não foi parar na caverna, tá tudo bem. Vai que alguém teleportava pra Caixa Pouro, a entrada pro Bombsite dá, sendo direcionada pela equipe da HSG. Já tem um contato interessante, a execução foi muito bem posta, seu trabalho com os utilitários, muito interessante, e esse plant sai sem nenhuma eliminação. Agora, pra esse retake, a equipe da Imperial vai ter um pouco de dificuldade, as jogadoras da HSG já tomam um posicionamento muito interessante dentro do Bombsite. Tem um trabalho com utilitários, a Ana já deixa uma flash, a Cat tem essa MP9 em mãos, a Ana acertou o disparo, mas não eliminou a jogadora adversária, agora vem pro contato, o Twente vai chegando pela caverna, nas costas da jogadora, o tempo vai ficando cada vez mais escasso, precisa de uma explosão, a Chihuahua já conseguiu a eliminação, o Twente vem pro complemento, o Cat soma com a eliminação, vai pro Defuse na abertura. A Chihuahua e a Hazel garantem eliminações, mas não tem tempo de defusar. Meu amigo, tem sim! Tem! No segundo final estava com o kit jogador e o ponto é da Imperial 3x0! Estava com o kit defuse, as duas jogadoras ali da Jungle, o Claudinho ainda fizeram a abertura, conseguiram punir ali duas players que estavam dando esse cover, mas a C4 estava sendo defusada ali no fechado, e a Twente apareceu, cara, com essas duas eliminações imprescindíveis! Que spray! Que spray transfer da Twente pra garantir essas eliminações, tá? Porque a equipe da Imperial tava conseguindo um retake muito bom, né? Com a jogadora que vinha ali pelas costas, com as duas players que vinha ali pela região do CT também, mas aquelas duas killzinhas ali da HSG poderia ter mudado muito o round, tá? A Twente aqui foi fundamental pro ponto da equipe da Imperial. Ah, não, vocês podem parar com essa história de Ziclaudinha aí. Tá, Valquinha. Nem começou, poxa, para aí, pô. Eu não tive nada com isso. Mas a Zica foi a favor da Imperial, né? Enquanto estiver sendo a favor, né, tá tranquilo. Tá bom, tá bom, tá tranquilo. É, né? Salve, Cajael! Muito bom dia, bom dia pro Alquinha também. Bom dia aí pra galera que vai chegando. O Léo Dias! Aí, ó, chegou. Não, para com essa história de Clawzica aí, pô. Não, nada a ver. Foi só um deslize. Foi só um deslize. Salve, Daniel Sade! Como você está, meu querido? Pelo meio vai fazendo trabalho aqui a equipe da HSG, hein? Controle do Ligação inicialmente feito por elas. Trabalha com a Smoke e a Zaz que deixou ali à frente do Liga. E a equipe da Imperial perdendo esse controle do meio. Tem uma projeção pra caverna. Flash da jogadora Razor era boa, mas a Zaz acerta o disparo, hein? First Kill na conta da Imperial e um domínio absurdo. Doente pelo palácio. Na abertura já elimina mais uma jogadora. Ana, pune a G5 na sequência. Num 2v5! Ana do céu! Mais um belo disparo. Repica pra cima das adversárias. E o ponto é da Imperial 4x0. Round tranquilo. E assim, como a equipe da Imperial, elas têm ali um protocolo a ser seguido e muito bem seguido. As meninas ali da HSG fizeram uma batida a meio, conseguiram dominar completamente esse posicionamento. Mas as meninas da Imperial não ficaram de braços cruzados não, né? Vão dominar o espaço, vão dominar as pontas aqui. Então teve ali a abertura pela caverna, flashzinhas, a Zaz consegue a kill. Enquanto isso acontecia também, a Tuente avançou pelo palácio. Conseguiu conquistar a kill da jogadora que estava se reposicionando ali pela base TR. Então se a gente perde ali o domínio do meio, vamos trabalhar pelas pontas. E a equipe da HSG ali, né? Ficou sem ter o que fazer, pessoal. 4x0, round de ficholete. Vai ser a explosão. É, Tori já tem duas finalizações. A queda pra dentro do Bombsite não foi com muita sinergia. Ana complementa, Kat. Finaliza a Razor na sequência, restando apenas a Nel. Já eliminada. Ponto da Imperial, 5x0. Nossa, aqui o Bombsite também bem defendido. Tanto ali da Kat quanto da Tori. No momento que tem a explosão, ali pra esse bombo que as meninas têm a noção disso, a Kat faz uma smokezinha mais curta pra evitar dela ser ruchada. E enquanto isso, enquanto a queda acontecia pela janela, a Tori estava muito bem posicionada pra punir as duas jogadoras. E a Kat se mantendo viva aí, como também âncora desse ar. Garantem um 5x0 bem tranquilo pra equipe da Imperial até então, viu? Claudinho, agora round armado por parte da equipe da HSG. Delegar um pause por aqui, viu? Nossa, Ana. Ana do céu. Forte kill já na conta dela. Pega o respawn pra B, já garante esse espaço. E a HSG tendo que trabalhar sempre com essa desvantagem, né? Um problemão aí pra equipe terrorista. A Tori tem o controle do Moscou pelo meio. Vai redominando o espaço, chega a HSG. Tentando essa progressão pelo Liga. Saz já na marcação. Tem o contato atuente que finaliza. Já compra a briga, acaba sendo eliminada. Na sequência tem Ana cravada. Ela pescou no B, senhores. Já garante uma boa eliminação por aqui. Só que a G5 aparece pelo Palácio pra surpreender o setup defensivo. No 2v2, a Tori vem pro retake pelo Ligação. A Raizel vai plantando a C4. Enquanto isso, a Cat também se aproxima pelo mesmo setor. A Imperial agora tem um retake num 2v2. A igualdade numérica foi imposta. A equipe da HSG tem o controle do Tetris. E a G5 tá rodando pro Palácio de novo. Foi onde ela conseguiu desestruturar esse setup no Bombsite da A. Só que foi esmocada. A Cat agora se aproxima. Mira a caverna. Faz ali a passagem pra dentro do Bombsite da Tori. E nos disparos acaba sendo eliminada pela Raizel. Raizel pra garantir o ponto da HSG. Raudaço na conta delas. Claudinho, primeiro ponto aqui da equipe da HSG. E muito devido também à G5. Ela parece surpreendente demais essa entrada pro Bombsite da A. Encontra duas jogadoras ali de lado pela região do Palácio. A equipe da Imperial tava focada tanto ali na região da Liga, né? Que onde estavam vindo as jogadoras, esqueceram desse posicionamento e surpreendeu. Garantiu dois bons abates. A Tori ali tava close. Sabia que as jogadoras não tinham passado. Mas você vê que a G5 já se reposiciona ali pelo Palácio. Ela tava esperando o contato com a Raizel pra poder dar a cara. Então, Raizel pega essa primeira eliminação desse 2v2. Mas na segunda tentativa ali que a jogadora Cat, ela já acelera pra cima dela. A G5 também aparece pela região do Palácio. Então, bem jogado sim. Principalmente ali pela G5 que conseguiu essa abertura. Mas a gente tem que pontuar por aqui, né? Que a WP da Ana, cara. Ela começou o round lá no Bombsite da B. Ela consegue essa first kill, né? Esse primeiro pick. Depois, quando as meninas da Imperial, né? Da Imperial não, perdão. Da HSG faz a rotação meio pra subliga. Ela já tá lá no Bombsite da A. Pegando mais um abate, cara. Então, a gente vê a WP muito presente aqui no servidor. No mapa por completo. Que movimentação também, né? Onde presente aí no mapa todo. É, muito interessante, né? A Ana é uma jogadora muito versátil. Ela consegue justamente dificultar muito a leitura das suas adversárias. Mas aqui, gostei muito da HSG também mudando um pouco. Conseguindo responder rápido, né? A partir do momento que não conseguiu a entrada e foi realizado o pick pra cima da primeira jogadora no tapete. Elas responderam muito rápido pela ligação. Acho que foi justamente isso que acabou dificultando a vida. Principalmente da Ana que tava de lado pro Palácio, né? Complicado. Mais um round aqui. Na tela, o problema ali foi solucionado. O problema era com uma das jogadoras da Imperial, viu? Algum problema no fone, algo do tipo. Mas já foi resolvido por aqui. Temos, inicialmente, um trabalho bom com utilitários. A Léo fazendo o controle aqui da região do tapete. Olha quem já traz a primeira aqui do round, hein? Ana já apareceu por aqui. A carta extremamente cega acaba sendo finalizada. A Léo ganhou um espaço interessante pra região da van. Só que a composição defensiva já tá aqui. A Ana já finaliza a jogadora. Tori tá ali posicionada, esperando algum contato. A Imperial já tem muito espaço de mapa. A Ana sendo esmocada, segurou ali o avanço, antecipou. Essa smoke deixada pela jogada da RSG acabou errando o disparo. Se reposiciona. Tem Tori na cobertura. A Olga, pelo tapete, não vai encontrando espaço. E na outra ponta do mapa tem ela de novo. Gfai ganhando espaço por completo. De novo, HSG trazendo esse estilo de jogada. A Olga já entendeu. Já se comunica com a sua companheira e traz essa rotação pelo caminho de rato. O problema é que a equipe da Imperial tem tanto espaço que a jogadora de número 2, Zaz, pode cortar essa rotação justamente da C4. A Olga vai passando com calma. Ela sabe que tem tempo nessa progressão pelo ligação. Ela vai ganhando espaço e aqui o time pode ser cruel. A Olga tenta acertar o disparo, mas é eliminada. A C4 é dropada. Com 15 segundos, a Gfai permanece o posicionamento aqui pelo palácio. Tenta agora uma agressão pra dentro do bombsite. É um round extremamente complicado pra ela. Não sei nem se vale a pena, viu, Raya? Aqui o melhor era guardar os armamentos. O armamento e essas utilitárias. Porque já foi, viu? O ponto é da Imperial 6x1. Sem tempo, sem C4 pra jogar, né? Novamente ela ir pela região do palácio garantindo um espaço. Mas é que a Equipe da Imperial tinha dominado por completo esse bombsite B, né? Impediu completamente a jogada da equipe da HSG. A Ana com essa WP consegue não só bons abatos, mas uma movimentação muito boa. Você vê que quando ela erra o disparo, já consegue se reposicionar. E já tinha a Tori fazendo esse cover pra ela ali da saída da jogadora da Havan. Então consegue um bom domínio novamente desse bombsite B. A equipe da HSG não tá conseguindo espaço por ali. O posicionamento do L tá bem tranquilo. Ali a Tori, ela tá muito confortável ali pelo L. Ela consegue tanto ajudar ali o meio, como também ajudar esse âncora do bombsite B. Toda vida que tem essa batida na B, ela fica muito confortável pra fazer essa punição. Então a equipe da HSG vai trabalhar pra B. Não pode deixar esse L confortável. Tem que puxar ali um pouco. Também domina o meio, faz um split. Tenta deixar uma jogadora, por mais que não traga a eliminação da Tori muito cedo. Mas que consiga fazer com que ela separe ali a marcação junto com a jogadora dentro do bomb. Com a âncora ali, que é a Cat. Então a equipe da HSG tá deixando muito confortável esse CT pra equipe da Imperial 5 por aqui. E as asas ali cortando a rotação, que é importante também pra não deixar essa C4 ser rotacionada. Não deixar, mais uma vez, o plant aí não acontecer pra equipe da HSG. E olha, a variação de marcação da Imperial é interessantíssima, né? Agora tem três jogadoras voltadas pro bombsite da B. E a Ana veio pro L. Meu amigo. Agora a equipe da HSG controlando o meio. Inicialmente tem uma passagem pela ligação sendo feita. A Molotov impede que a Ana faça ali algum disparo. Tem que recuar o posicionamento. E a Imperial já entendeu que a progressão é pro ar o bombsite da A. A Tuente fica aqui pelo Nil. Trabalhando esse posicionamento. Acaba ficando encurralada na abertura. Elimina a primeira jogadora. Traz o disparo pra cima da segunda. A Olga consegue treidar a sua companheira e recuperar a C4. Num 3v4 com 40 segundos de round. HSG tem o domínio do bombsite com a Olga plantando a C4 por aqui. A equipe da Imperial agora tem um retake a ser trabalhado. A Ana é a jogadora mais afastada do bloco. Ela vai trabalhando ali a região da janela. A Chiaú. Tá na marcação. Na abertura a Ana acertou o disparo. Mas o HS da AK é letal. Olga pela areia. Segura o posicionamento. Encaixa o disparo pra cima da Cat. Compra a briga pelo caixa-fogo. Chama atenção pra Cias. Aspas a passagem na trocação. Olga de novo. Tori vem pra abertura. No 1v3. Olga é o nome dela. Olga jogadora brasileira pra garantir o ponto da HSG. 6x2. 4 eliminações pra Olga. Ela conseguiu uma coisa importantíssima que foi ali da tuente. Porque a equipe da HSG elas conseguem fechar muito bem o bombe. Teve ali smoke no CT. Que deixou ali a... Acho que a Zaz, né? Bem recuada. Não conseguiu ajudar a companheira dentro do bombe. Teve também ali smoke na jungle. E a tuente era a única que tava sozinha dentro do bomb site. Ela conseguiu duas boas kills. Mas a Olga consegue essa trade importantíssima. E o After Plant. Cara, que movimentação ali da Olga. A Mira também duríssima fazendo a punição dos jogadores que vinham pelo CT. Né? E ela, assim, ficou muito confortável pra trazer suas kills. Porque lá pela jungle tinha a Shiaui, né? Que conseguiu a kill da Ana. Então deixou a Olga muito confortável pra fazer esses abatos também. Vamos lá. 6x2 por aqui no marcador. Equipe da HSG traz mais um ponto. Mas olha. Muito mérito sim. Também aí da Olga, tá? E ó, Rai, eu vi o pessoal falando. Sai fora a Olga. Não, gente. A Olga a gente deixa. A Olga pode fazer ponto. Não pode não, né? Isso é o combinado? A Imperial faz ponto. E a Olga também pode, pô. Não? Não é assim? Pode. Ah, eu acho que a gente tem que passar o pano pra Olga. A Olga tá permitindo fazer o ponto, fazer o clutch. Ah, eu acho que sim. Mas só a Olga. Só a Olga que pode. Só a Olga que tem essa abertura. Beleza? Então beleza. Beleza. Léo, pela caverna foi eliminada pela Tuente. A equipe da Imperial faz um controle forte e agressivo. Pela caverna já tem Ana finalizando mais duas adversárias. Encontrou a terceira. A Olga é quem tá pelo palácio e no contato ali elimina a Ana. Mas cai pras miras das as. Hazel. Quanto abriu pena as mãos, tira uma jogadora de cena no 3v1. Vai sendo empurralada. Tem utilitários pra cima dela. Tuente pega o pixel do areia na abertura. Pelo tempo, ela errou. Disparo e é finalizada. Conto da Imperial, 7x2. E como a Ana busca jogo, né? Uma hora ela tá fazendo o pico pelo tapete lá na B. Round anterior, ela tava ali pelo L. A gente viu ela por bomba 7 da A. Agora ela já tava de volta no A. Fazendo o pico ali na caverna, bem close. Sem medo da trocação de AWP. Geralmente quando a gente vê tem AWs, né? Que ficam mais recuados ali da base CD. Não, ela tá buscando o jogo. Caverna já repica ali pra região do palácio também. E também teve um cover absurdo das as ali, né? A trade, na verdade. Então a equipe da Imperial garante por aqui o sétimo ponto. E a Ana tá... Nem parável, viu, Claudinho? Olha aí. 13 barra 3. Nem me fale. 13 barra 3 pra Ana. Olha o impacto dessa jogadora dentro de um pouco mais do NB1. Queda pra Vann. A Power Sega. Não. Finalizou a jogadora adversária, Xiaohu. Na outra ponta do mapa, consegue a punição pra cima das as que vinha numa rotação do ligação. Enquanto a Ana vai recuperando o janelão pra tentar suprir e punir essa passagem do L. A gente fica por aqui nesse contato. As jogadoras da Imperial agora giveam brevemente o bomb site da B. E vão trazendo uma rotação para o bomb site da A nesse tempo. A Olga já vai chamando atenção com o bomb site da B. Fazendo alguns disparos pra dentro do setor. A Tori no mercado fica na marcação. Enquanto a toante garante a região default, né? Com a Ana cravada na ligação. Xiaohu faz a eliminação pra cima da Tori. O bomb site da B tá livre pra que a HSG faça o plant. A Hazel já vem. Colocando a C4 no solo. Caiu a G5 que era a player do meio. Era a player de infiltração. O round acaba ficando num 3v3. As jogadoras da Imperial entendem que não dá pra buscar o ponto por conta da aposta que fizeram. E aqui temos o ponto da HSG 7x3. E assim, a equipe da HSG fez esse primeiro contato pelo bomb site da B. A Tori parou muito esse avanço com aquela eliminação. Mas teve uma trade na volta. As Smokes também fizeram com a equipe da HSG. Opa, vamos parar um pouco. Vamos reposicionar. Fazer um segundo time. Tentar ali fazer alguma punição. A equipe da Imperial entendeu essa palada de avanço e não tinha mais info. Então, setou ali a marcação nos dois dois. Deixou ali uma jogadora mais próxima desse bomb site da B com o auxílio ali do mercado. E duas jogadoras ali pro bomb site da A. A Ana redominou ali a jungle. Ajudou a atuante a dominar esse bomb site da A. E a gente viu a equipe da HSG. Tinha jogadora meio também. Deixando ali granadas pro bomb site da A. Então, a equipe da IMP não tinha informação se era pro bomb site da A ou pro bomb site da B. E com isso, setou essa marcação. Quando fica no dois dois, a Olga aparece pela região do tapete. Consegue ali uma... Uma Olga não, né? Nossa, esse link é complicado pra mim. Xauhu. Xauhu. Conseguiu uma boa eliminação pra cima da Tori. Com a Olga também ali pela região do tapete. E aí foi a kill de entrada pra esse bomb site da B. A equipe da IMP, as duas jogadoras da A, tanto a Ana quanto a Tudente, já estavam bem avançados ali pra próxima caverna. Guardando armamentos aí pra um próximo round também. 7x3 no marcador. Mas assim, tem a vantagem parcial nessa primeira metade da equipe da IMP. E até então, né? Dá até pra pontuar mais ver o caldinho por aqui. O Botuka 2 aí falou que pensou que era Xiaomi. Ah não, cara. Eita. No meio, avanço forte da Imperial. Tem Tori eliminando duas adversárias e vai controla. Cat vem e a Léo faz a trocação pra manter a vantagem numérica a favor da HSG. Investida rápida pro bomb site da B. Tudo na conta da Ana. Ela faz a marcação pelo janelão. Já ganhou espaço a Léo. A Ana traz uma rotação agora pelo mercado. Ela contra duas oponentes. Ela tem uma WP em mãos. Deixa uma smoke. Vai pra flash. Na passagem pra região do bomb site. Ela já abre o scope. Tenta buscar abertura. As duas jogadoras se posicionam bem. Tem o setup de miras cruzadas. Fez a passagem através da Smoke. Agora a jogadora Hazel no strafe. A Ana compra a biga pra cima do L. Acerta o disparo. Volta pra Smoke. Encontra a Hazel. De costas, né? Aí não tinha o que fazer, né? A Hazel jogou bem. Voltou na HSG por aqui. Ai. Pois é, marotona na Smoke que a Ana fez, né? Então quando a Ana volta, ele acha que a Smoke tá tranquila e segura pra ela se reposicionar. Não tava não, viu? A Hazel já tava esperando. E vamos lá. Trocação intensa ali pela região do meio, né? Batida tanto feita por parte da equipe da HSG quanto pela Imperial também. A Tori, ela conseguiu duas boas eliminações. A Cat chegou junto com ela, mas elas não esperavam ali o posicionamento da Léo, né? Ela conseguiu garantir uma boa trade que fez com que a equipe da HSG mantivesse esse domínio meio. Saísse ali com a vantagem desses dois. É o por aqui. 7 a 4. Round de força e pra equipe da Imperial, tá? O primeiro contato é já nas mãos da Hazel. A gente complementa com mais duas adversárias ao solo. A Olga consegue uma trade. Vai pressionando pra dentro do Mob Sight. A Tori eliminada. A Olga, três vezes ela. Garantir o Bomb Sight da APA a favor da HSG. Vem pro ponte de C4 enquanto a G5 encosta aqui pelos mísseis. Ana, vem pra abertura. A flecha da Olga é boa. A G5 elimina as duas adversárias pra finalizar a primeira metade no 7 a 5. O campeonato desse é o Impact Dailas. Season 5. Finals aqui na telinha da Galo de TV e também no canal do Gal. G5, pelo meio. Avança com a sua última mão. Compra a briga. Ana já acerta o disparo. E finaliza a jogadora. A Olga permanece pelo janelão. Tem um combate acontecendo pelo caminho de rato. A Olga compra a briga. Elimina a jogadora. Cate. Vem com a trocação na subida. A Zaz vem pra derrotar a jogadora e ganha na trocação. Cai também a Hazel na sequência. Belo disparo da Zaz. Belo controle da Imperial. Apenas a Leo sobrevivendo. Já explotada dentro do round. Vem em flash pra abertura. Leo no contato. A Cate finaliza. Ponto da Imperial. Oito a cinco. Que round, viu Claudinho? Que round. Vamos lá. A equipe da Imp paciente. Conseguiu punir o avanço do meio ali. As duas jogadoras. Depois da trocação que teve ali pela região do top mid. A Olga tava ali trocando disparos com as players. Acabou que, por mais que ela tenha pego ali uma eliminação. Foi o tempo pra Zaz encurtar a distância ali pela região do janelão. Ela consegue subir pelo janelão. Consegue a kill pra cima da Olga. E consegue uma balaça ali pra Nadia. Pra cima da Hazel também, né? Encurta a distância com essa Glock. Fortíssima. Kills importantes aí pro domínio do bomb site da Afra. Finalizar o round por parte da equipe da Imperial. Oito a cinco por aqui. Round econômico na volta. Pras meninas da HSG. Foram os senhores que sim. É MD1, tá? Então todos os confrontos iniciais aqui. Da IAção Impact. Todos eles são em MD1. Fechado? Controle do meio sendo feito pela equipe da Imperial. Que tem o poderio bélico nesse round em questão. A passagem vai sendo feita ali pelo L. Em direção ao bomb site da B. Provavelmente esse split vai ser desenhado pra uma finalização por lá. Por conta do posicionamento da Kat pelo tapete. Só que olha a leitura da HSG. Já entendeu. Vem com todas as jogadoras aqui na marcação. Tem uma flecha nas mãos de Olga. Hazel tenta acertar o disparo pra jogadoras que vão ganhar no espaço pelo L. Enquanto eu na distância a flecha é boa. Cega os oponentes. Mas no contato a briga fica favorecida pelas armamentos que tem a Imperial. Já caiu a G5 também. A Xiaohu é eliminada na sequência quando o Léo sobrevive. A Kat acabou dando uma pinadinha. Mas a Tori já veio pra consertar. Ponto da Imperial. 9x5. A flecha foi boa. Apesar da Tori ficar cega ali. A jogadora que vinha na sequência conseguiu ajudar demais. A Tori conseguiu ajudá-la muito. E também a Kat que tava pela região do tapete. A leitura da Hsg foi boa. Investiu aí pra esse bomb 6 da B. Fez essa rotação. Tavam 5 players por ali. Mas acaba que por um outro lado o armamento da Imperial era superior. E as meninas fizeram a abertura com todo cuidado. Tendo a flecha. Tendo ali um confronto a uma média e longa distância ali pelo L. Pelo tapete. Isso aqui é um banhozinho a baú azul. A Rua infiltrada. Garante a iluminação. Consegue aqui pra cima da Tori. O controle do meio é efetuado com o processo. Pela equipe da Hsg. Mas a Tuente aparece bem. Pelo sanduíche pra punir a Hazel. Num 3v2. A Uzi tá muito ralfada nesse momento. A C4 ainda perdida na base terrorista. A Zaz tem um bom espaço. E a Tuente também vai trabalhando em conjunto. Rotação da Hsg. Hsg pela base CT pra ganhar esse contato no bombsite. Escutou. A Zaz escutou, hein. Garante o primeiro disparo pra cima da Léo. Fica de lado pra Gepa e acaba sendo eliminada. A Tuente com 100 de life. Shao Ru com 8. E só precisou disso pra trazer o ponto pra Hsg. 9x6. E aqui o domínio meio por parte da equipe da Hsg foi fortíssimo. A Bang feita ajudou demais a Olga. Assim, ela pega a primeira kill da jogadora que adiantou ali a smoke da passagem. Consegue essa boa kill. E a Shao Ru também, Claudinha. Marota demais essa smoke. Ela pune a jogadora que tava fazendo a passagem em direção à liga. Consegue se repulsionar. Pune a que vinha pela região ali da carroça também. Que era responsável pela trade. E mantém o domínio total desse meio. A Tuente ainda consegue um espaço ali pro bombsite dar com a eliminação. Só que, teve um bom posicionamento as linhas da Hsg. A Shao Ru manteve o meio. E as duas jogadoras ali, a segunda player, né. Que chegou um pouquinho. Tava no mesmo time, mas apareceu um pouco atrasada. Fez com que a Zaz não esperasse ali a segunda player pelo CT. Foi o que diferenciou também, né. Que ajudou muito a equipe da Hsg manter o ponto por aqui. 9x6 no marcador. Tem recompra por parte da equipe da Imp. Mas agora é um force tudo. Dá se perder esse round. Pode ser ali o sétimo pelo oitavo ponto das meninas da Hsg. Salve, salve, Anando Castro. Muito bom dia. Imperial, nossa querida org brasileira. Fez a contratação aí, mas nenhuma das jogadoras, nem o coach, é brasileiro, tá bom? Mas estão aí representando com muito orgulho a camisa brasileira, tá? Inclusive, elas já deram entrevista sobre isso. Falaram que estão muito felizes, né, de poder fazer parte de uma org como a Imperial. Olha, a Tori se enfrentaram pela Moscou. A G-Fai ganhou um time muito interessante. Pra cima da jogadora. A Olga, pela finish... Ali pela jungle. Tem trabalho da Imperial fazendo esse ganho de espaço. Acertou a G-Fai e a Cat. A Cat vem pra esse jungle comprando a briga completa. A Olga não queimou. Não é possível. Duas molotovs em cima dela e ela não queimou. A falsa sensação de segurança traz uma eliminação pra cima da Cat. Na abertura, a Ana tenta suprir, mas a Olga elimina também. No contato agora, a Zaspara e o título da jogadora brasileira. E ainda elimina a G-Fai logo na sequência. Num 3v2, a equipe da HSG ainda tem a vantagem numérica. Essa smoke aí, a frente do janelão, impede a passagem da Tiaú. Tiaú foi eliminada logo na sequência. A Zas, extremamente habilidosa, forte, certeira. Quatro kills na conta dela e um ponto. É da Imperial, senhores. Tá na conta. A Zas trouxe esse ponto de volta, Claudinha. Porque, assim, duas molotovs, nenhuma queimou a Olga. Ela consegue primeiro contato essa primeira eliminação. E ela trade a Ana, que vinha já no prefire pra cima dela. A Olga que jogou demais, mas a Zas não consegue punir a jogadora da jungle. Pune a que tava na ligação também. E ela mantém o posicionamento. No momento que tem ali a noção que a jogadora tava vindo pelo CT. Ela abre em conjunto com a da região do palácio, né? Pra trocação. E garantem essas kills finais. O que a Zas trouxe de volta esse round pra equipe da Imperial, tá? Importantíssimo. Porque era round de reset também, né? Olha que bonito, viu? Zas! Pra quem conhece, né? Sabe da história. Jogadora extremamente abridosa, viu? Dominio rápido no moveset da A sem fofoca. A Imperial traz uma execução completa com a Twente já finalizando a Olga por aqui. O G5 tenta nos disparos através da Smoke com a USP. Mas o Plante ainda assim não foi finalizado, né? A jogadora não conseguiu ali eliminar a Kat. Deu bastante dano. Mas ela permanece viva. No contato, a flash dano é boa. A Hazel consegue uma eliminação. A Kat e a Tori já conseguem a troca. Xauhu é a última sobrevivente por aqui com uma Eagle e um sonho em mãos. Tem passagem da Tori de lado. A Xauhu errou os dois primeiros disparos. Errou o terceiro. Aí a Tori não perdoa, né? Ponto da Imperial. 11 a 6. Tranquilo pra equipe da Imperial por aqui, viu? Claudinho, é aqui pro boom do site da A. Os pistoleiros da equipe da HSG também não encaixaram. Então garante aqui o décimo primeiro ponto. Na volta, a HSG tem armado pra trazer na sequência e round do jogo pra ela, tá? Se não encaixar, pode ser ali um... É um map point pra equipe da Imperial. E a equipe da HSG, dependendo se guardou ou não armamento, pode não ter grana aí pra volta, tá? Então round do jogo pras meninas da HSG. É, é, senhores. Vem o domínio agressivo da região da caverna. Marcação dupla da Tuente e da Cat. Ela já explica o primeiro jogador. Ele não arrisou a trocação contra a Olga. Acaba perdendo os disparos. A Kat vem pra troca. A Olga sai correndo pra tentar salvar a vida. Deixando o round num 4v4. A Zaz permanece pelo palácio com essa marcação. Domínio duplo acontecendo pelo tapete nesse momento. A HSG já conquista todo o espaço. E a leitura agora pra equipe CT já vai sendo muito bem estabelecida. A Ana volta pra base pra deixar uma smoke no janelão. E isso vai dando cada vez mais espaço pra HSG. A Olga no domínio do palácio tinha Zaz bem posicionada. A Xiaohu já caiu pras miras de Tori. De repente, a Imperial já tem duas kills de vantagem por aqui. Finalização direcionada para o bomb site da A. A dupla de marcação restante da HSG ficou pelo bomb site da B. E por lá vai ter que permanecer, Rai. Não dá pra realizar esse retake. A Imperial acerta o bomb site onde não tem nenhuma marcação acontecendo. O plant é inevitável e o ponto também. G-Fi ainda espreita um retake? É, HSG tem que ficar. Não tem grana pra essa volta que é match point Imperial. 12 a 6. Interessante como as minas da Imperial, né? Tem essa variação de ritmo de jogo, Claudinha. O round passado, elas fizeram uma explosão mais rápida ali pro bomb site da A. Tinha noção que seria, assim, uma meia conta por parte da equipe da HSG, que não tinha muita grana nesse CT ali pra fazer de boot. Então, né, foram na tranquilidade mesmo pra fazer esse round mais rápido. E agora, né, sabe o que é uma formada da HSG? É para a mira, né? Pune ali os avanços que aconteceram tanto pela região do palácio quanto pela caverna também. Espera a equipe da HSG usar essas utilitárias também de início, né, gastar muita utilitária pra finalização de round. Garante um belíssimo match point por aqui, a equipe da Imperial. É, 12 a 6 no marcador. Há um pontinho de fechar esse confronto. E olha, na volta, a HSG vai trazer ali cana, Z19. E dá pra trazer. Cana, eliminada. A Olga finaliza a carte logo na sequência. Controle absurdo da HSG, que venceu esse duelo pela caverna. A Tori já tem espaço pela ligação no reposicionamento. A Olga vê a tuente, mas cai pras miras da Tori. GFAI, a curta distância pela ligação. Tem a vantagem, a equipe da HSG. GFAI aparece muito bem antecipando a jogada pra cima da Tori. Tudo na conta da Zaz. Ela tem a posse da C4, mas é um round extremamente delicado pra jogadora. Ela vai direcionando-se ali para o bom site da A. Aproveitar esse tempinho aí pra agradecer o querido Lodd. Pelo elogio, viu, meu querido? Tamo junto demais. Obrigada pelo carinho. Tamo junto, salve. Salvadíssimo. Pelo palácio, a Zaz vai ganhando espaço em direção ao bom site. A equipe da HSG fica com esse controle pelo meio, né? Assim, elas têm uma rotação facilitada tanto para o bom site da A, quanto para o bom site da B. O único problema aqui é que não pode isolar os confrontos. A Zaz é uma jogadora perigosa. Ela faz a passagem pelo caixa-fogo. Tenta buscar informação, 35 segundos para a jogadora. Checa toda a base CT nesse momento. Dá o clear nas posições mais próximas deste bom site. Pelo ligação, tem Sha'u fazendo a marcação para dentro do bom, ela deixa uma smoke. Molotova a caverna no ganho de espaço pelo caixa-fogo. Ela deixa o plant de C4. Vem combo de utilitários. Ela devolve na mesma moeda. Deixa uma flash. Se reposiciona. Um V3 extremamente complicado. A HSG vai ganhando espaço no bom site. A Léo já está bem à frente do posicionamento da Zaz. Nesse ganho de espaço ali, na smoke, vai dissipar. Ela ganha o espaço para cima da G-Pai. Mas a Sha'u já vem para a troca. O ponto é da HSG 12x7. NT demais, viu Claudinho? NT demais para a Zaz. E vamos lá. A HSG tinha um armamento mais inferior para os MP9s e famas. Fez a partida pela caverna, encurtou as distâncias. Saiu na boa, tá? Saiu ali com mais eliminações na vantagem. A Olga também conseguiu recuperar. A K jogou bem. A T-Fai ali, adiantando o posicionamento para cima da Tori, garante também uma boa kill. Só que a Zaza tinha C4 e ela tinha alguns utilitários. NT porque ela jogou bem, tá? Ela fez o clear ali da região do CT. Ela faz essa smoke para a passagem para o plant de C4. E a Molotov, né? Para não ruxarem em cima dela. E a Smoke ajuda ela também a se reposicionar. Ela meio que fez ali o barulho com quem ia para CT, né? Para abeitar essa volta para o CT. E conseguiu maratar ainda na Smoke. Ainda conseguiu a eliminação para um 3v1. Ela apontou a C4. Puniu mais um armamento da equipe da HSG. Conseguiu deixar ali as meninas tendo o situacional, né? Mas era um 3v1. No momento que ela se espota, já tem a 3 de aqui na volta. Mas a Anitta é demais para ela. Jogou bem. Teve uma boa leitura. Ali sim. Já tem o pause tático na volta. Agora é perfeição, tá? Por parte da equipe da HSG. Professor Rogério, muito obrigada pelo elogio, meu querido. Ele disse que a narração não está boa, o Raio. Ele disse que está excelente. Muito obrigada, meu querido. Legal, legal. Estamos muito felizes, viu? Ó, não esqueçam, vocês que estão nas cadeiras vermelhas, de deixar aquele like na transmissão, viu? Isso ajuda demais o nosso trabalho. Apoia também bastante aí o canal Dogal, tá bom? Então não esqueçam de deixar o like, viu? Seus lindos poucos. Maravilhosos. Sextou, né? Com S de... E essa é o impacto. Tem um S aí no meio. Bom, aqui vamos de disparo da Hazel, que não encaixou. Sede espaço para o Tetris a passagem da Kat. Ela compra a briga ainda para a região da caverna. Ana crava as miras pelo cabecinha, enquanto a Hazel continua a posicionar. Olha a Kat, que ousadia, viu? Veio para tentar finalizar a oponente. Fecha pelo meio. Tem um controle absurdo aí, Gassi, HSG nesse momento. Enquanto ainda não tem eliminações, só que essa troca para a Kat e Rai foi um perigo, hein? 10 de vida apenas. É, 10 de HP. Um ventinho que seja ali, Claudinho. Olha lá. Nossa, já pensou se ela está nesse meio? Meu, a Miltinha é jetado. Aqui agora... Ih, a de arrasta. A Tori ficou com 51 de vida. Vem passagem pelo meio. Ana! Já acerta o disparo para cima da Olga. Crava as miras lá pela base. Tem que tomar cuidado a Hazel. Ela sobe para espreitar justamente esse pique no posicionamento da Ana. A Ana acaba trazendo as miras pela ligação, enquanto suas companheiras vão fazendo esse ganho de espaço. Tem Tori para abertura. Já dá o clear pelo Django. HSG agora, nessa abarcação 2-2, acaba ficando numa situação delicada. Porque a Impy vai adentrar o bomb site da A. Hazel fica aqui na base, tentando buscar uma brecha para realizar o disparo. A tuente já vem para o plant de C4 num 5v4. Hazel espota a jogadora pelo palácio. A Xiaohu ainda tenta um ganho aqui pelo meio. Faz uma rotação extremamente barulhenta, entregando informações audíveis para a equipe da Imperial que vem para a finalização do jogo. Com vantagem numérica. Tuente finaliza a Hazel. Comprar a briga, a Xiaohu não consegue espaço para realizar o disparo. Tuente acaba sendo eliminada nesse meio tempo. Azaz pelo palácio. Tenta surpreender no contato. Elimina a G5 para garantir a vitória da Imperial. nessa primeira MDU do dia num 13 a 7.